Oi, oi gente! Vim aqui rapidinho só pra fazer a introdução desse vídeo, tá bom? Agora são 6 e 11 da manhã, tá bom? Eu gravei esse vídeo, mas eu esqueci de fazer a introdução dele porque nesse dia, gente, foi uma loucura. A luz da casa acabou, deu um probleminha no poste aqui no fundo que tava saindo fogo como eu acordei muito cedo, assim, que pouco eu vi, aí eu consegui ligar pra companhia de luz e eles vieram aqui resolver e... Tava assim... A situação desse dia foi caótica. Era dia de pronta entrega, então eu precisava trabalhar, precisava terminar tudo. Vocês vão ver, gente, vocês vão acompanhar. Vocês já estão acompanhando o tanto que é louco aqui, né? Essa minha rotina trabalhando com confeitaria aqui. Mas, então, bora comigo, tá bom, gente? Eu vim aqui rapidinho só pra fazer a introdução porque no dia eu esqueci. E vocês vão ver que no final desse vídeo eu não tava cansada, não. Eu tava morta. Morta de cansada. Mas graças a Deus que você pense aí que se é porque a gente tá cansada porque a gente trabalhou muito no dia e tem que agradecer a Deus por ter trabalho. Né, gente? Então, bora pro vídeo. Eu já comecei aqui. Tá vendo que tá a massa preta? A massa de brigadeiro. Já tem um pouquinho de tempo que ela já tá pronta. Então ela já tá até um pouquinho mais morninha. E essa daqui é de ninho. Ela até deu uns queimadinhos, gente, porque na hora que eu tava mexendo chegou o pessoal aqui pra poder desligar a luz. Eu tive que mexer rápido. Foi, assim, uma loucura. Mas já tá prontinho agora. Na hora que eu fui enrolar também é só tirar as partezinhas, tá bom? Mas não queimou nada demais. Foi só uma beiradinha mesmo. E agora eu vou deixar esfriando e a gente vai pros cremes. Eu preciso fazer o creme branco e o creme preto. Então, bora. Lançado. Uma lata de creme de leite. E duas latas de leite mesmo, tá bom? Usei a medida da lata pra poder fazer. Então, uma lata de leite quando lançado. Uma de creme de leite. Duas de leite. E eu coloquei uma xícara de leite ninho. E agora eu vou ir mexendo, mexendo, mexendo. Eu não uso espessante, tá bom? Mas aí eu vou mostrando pra vocês qualquer coisinha aqui. Gente, agora estamos à luz de flash, tá? Porque acabou a luz. O pessoal tá mexendo, então vai lá. Luz do flash mesmo. Quebrou não, mamãe, porque tá sem luz. É, agora eu tô misturando, tá bom? Já tem um tempinho já, mas ainda não tá no ponto que eu gosto, tá bom? Se a gente vai chegar no ponto que eu gosto, eu mostro pra vocês, tá? Mas por enquanto tá assim. E tô com o flash aqui porque tá triste a situação. E nós estamos sem luz. Tá tudo desligado, mas eu preciso trabalhar. Então, bora. Vim aqui no mercado rapidinho pegar a moranga. Passei aqui na partida, eu sempre falo pra vocês. Olha essas frigideiras, gente. Elas parecem ser muito boas. Tá vendo? Ó. Aqui são duas frigideiras. Tem dessa cor aqui também. O R$19,99. Tá muito baratinho. E aqui também, olha que gracinha esses potinhos que tem aqui hoje. Tá vendo aí madeira e bambu em cima. E aqui azuzinho. E eles estão de... Não tá com preço aqui. Olha essas colheres que lindas. Olha que bonita. Aqui é de bambu. E aqui as verdinhas. Olha que coisa mais linda. Ela tá de R$9,99 a R$5. E é bem bom de silicone. Cheguei em casa aqui agora na correria. Mas cheguei. Eu tô com... Né? Apertada pra poder fazer tudo pra dar conta. Porque eu atrasei. E o seguinte. Aqui eu já cortei minhas forminhas de pão de mel. Tá bom? O meu pão de mel, ele é feito... Eu corto ele no aro de... Se eu não me engano, é 5 centímetros. Mas eu vou conferir pra vocês. Gente, olha essa massinha como ela ficou. Assim. Olha. Agora eu vou partir elas no meio. Tá vendo que ela ficou bem altinha? E vou rechear eles com o doce de leite. Eu vou colocar vocês aqui pra acompanhar comigo. Tá bom? Então vem comigo. E eu não esqueci de colocar o doce de leite pra cozinhar. Acabei de colocar aqui agora na panela de pressão pra cozinhar. Tá bom? Cozinho 3 latas. Eu cozinho por 40 minutos. Tá bom? Fiz. Eu tô fazendo 3 latas porque eu vou... Fazer mais pão de mel depois. Tá bom? Por enquanto só tem esses aqui. Eu vou colocar numa vasilha ali. Vou deixar guardado por enquanto. Lembrando que eu corto naquele... Cadê o cortador? Cadê? A gente tava aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês o cortador que eu usei pra poder... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Ele é de 5 centímetros. Tá todo sujo, mas ele é de pão de mel. Tá na forma ali. Tá vendo? É bom você cortar... Eu recomendo você cortar naquela... Com a forminha quadradinha. Porque é mais fácil que não dá... Desperdício, né? Que acaba desperdiçando um pouquinho de massa. Mas se você não tiver também... E eu gosto também de fazer no jeito redondinho. Não tem problema não. Vou guardar esse pão de mel aqui agora. E aí, por enquanto, eu vou ver se eu já vou pro copo brown. Eu vou ver se os recheios esfriaram. Mas eu vou mostrando pra vocês, gente. Passo a passo, vocês estão aqui comigo é pra isso. Então bora, bora. Agora a gente vai montar nosso copo brown, tá? Aqui eu tenho o creme branco, que a gente fez mais cedo. O creme preto. O creme preto. Aqui eu já tenho o morango picadinho. E aqui eu já tenho o brown, tá vendo? Viu o brown que a gente fez? Ele tá aqui. Aí o que acontece? Eu vou montar... Porque esses oito aqui, eles já estão vendidos, tá bom? Então eu já vou montar. Se você não tiver vendido ainda, você deixa tudo pronto, entendeu? Aí você monta na hora pro cliente. Como os meus já estão vendidos... Eu vou montar os oito, tá bom? Porque eles já estão vendidos, tá? Tava só cortando aqui. E aí, se você não tiver vendido os seus ainda, você deixa tudo pronto. E aí quando o cliente pedir, você monta, tá bom? Esse negócio aqui do lado é a minha barra, ela fica pensando que eu tô cozinhando doce de leite. Aí agora eu vou começar a montar, tá bom? Eu não montei, então eu vou criar junto com vocês aqui. Eu pensei em colocar o creme branco aqui no fundo. Creme branco. Vou botar aqui também. Não tem muito mais regra, compara pra vocês. Eu ainda não montei nenhum. Vou montar a primeira vez. Eu não fiz nenhum copo brown ainda, tá? É meu primeiro copo brown. Então, a montagem a gente vai vendo de acordo com o que a gente for gostando. Depois que eu coloquei o nosso creme branco, né? Eu vim colocando o nosso brownie. E lembrando, gente, que pro creme belga de chocolate normal, né? Chocolate preto. Você só precisa adicionar uma xícara de chocolate nobre ao invés de colocar uma xícara de leite ninho, tá bom? É assim, essas medidas que eu uso. Eu não uso espessante, tá bom? Nunca testei com espessante. Depois, se vocês quiserem, eu posso até testar aqui pra vocês pra gente ver como que fica. Mas eu nunca testei, tá bom? E essa montagem, gente, foi assim, a olho. Eu fui pensando e fui fazendo. Eu coloquei o creme branco embaixo. E aí, eu vim colocando o brownie. O brownie eu cortei ele em quadradinhos mesmo. Porque eu acho que assim fica mais bonitinho. Mas você pode cortar do jeito que você quiser. Você pode cortar redondinho. Pode cortar menor. Pode cortar aquele brownie mais compridinho, né? Não tem problema nenhum. Gente, aí é realmente só ir adicionando brownie. Gente, esse copo acabou assim. Eu fiz esses aí. E depois eu fiz mais um pouco. E não sobrou nada. Nada, nada, nada. Não sobrou nada mesmo. Foi assim, muito rápido que ele saiu. Graças a Deus. O pessoal gostou bastante. E vocês têm me perguntado nos últimos vídeos. Questão se eu tô fazendo pronta entrega. Normalmente, eu não trabalho com pronta entrega. Mas eu tô tentando deixar algumas coisas prontas. Pra ser um pouquinho mais fácil. Pra facilitar pra mim. Porque eu gosto de estar na cozinha todo dia. Entendeu? E às vezes a gente não tem encomenda todos os dias. Segunda a sexta. Então pra mim, não muda muita coisa. Eu gosto de fazer. Então aí eu tô tentando devagar. E deixando alguns doces à pronta entrega. Essa semana mesmo eu tenho o pão de mel. Eu vou fazer também os copinhos de bolo de cenoura de novo. Também que acabou com o pulo. E vou ver também se no fim de semana eu já deixo mais copo brownie disponível pra todo mundo. Porque o pessoal tá procurando. Então vamos fazer, né gente? Se o pessoal quer, a gente só faz, né? E aí a gente vai montando todos os copinhos. Colocando brownie em tudo. E lembrando também. Se você for fazer a pronta entrega. A gente deixa pra você montar na hora que o seu pedido sair, tá bom? Porque pelo menos o meu aqui. Eu tô fazendo ele com morangos. Então não é bom você deixar pronto, tá? E aí você vai arrumando. Vai olhando dentro, assim, se tem algum brownie fora. Se tá sobrando espaço. E não deixa espaço, gente. Vai apertando aí. Não machuca os morangos, tá bom? Vai ajeitando tudo bonitinho. E coloca morango, gente. Porque pra mim, doce com morango tem que ter morango. E aí você vai arrumando o seu copinho. Até ficar do jeito que você gosta. Achei que tava filmando, mas não tava filmando. Mas aqui eu só vim colocando com creme de chocolate em cima. Tá vendo? Só botei em cima. Nem fiz muito... Não fiz com bico nem nada. Porque eu gosto dele assim mais lisinho. Porque como ele é um creminho mais molinho. Você pode deixar ele dar um pontozinho mais firme também, tá? Mas eu gosto dele bem cremoso, assim, pra pote. Aí eu não fiz. O que a gente vai fazer agora? Aí agora a gente vai decorar nossos copos, tá? Eu normalmente aqui eu vou olhar o lado mais bonitinho. E aí eu venho e coloco um brownizinho aqui em cima. Vou colocar, né? Porque na verdade é a primeira vez que eu tô fazendo. Procuro o lado mais bonitinho. E boto mais um brownizinho. Aqui esse lado tá bonito. Esse daqui tá bonitinho também. Esse aqui. Esse aqui aqui. Poderia ser um pouquinho menor também. Esse aqui tá muito bonitinho. E esse aqui aqui. Aí agora... Tá vendo como fica? Aí agora a gente vai pegar um pedacinho de morango. Pra vocês, esses aqui já estão vendidos, tá bom? Se não tivesse vendido, você não coloca. Você espera sair o pedido. Aí eu vou colocar aqui. Tá vendo? Um moranguinho só pra dar um... Um tchã. Só aqui. Deixa eu pegar a massa. Esse morango tá bem bonito. Olha como é que ele tá bonito. Esse aqui veio sem um cabinho. Aqui. Aqui. Aqui ficou sem um cabinho também. Deixa eu tirar aqui. Olha que lindeza, gente. Agora a gente vai tampar. Pra gente poder tirar umas fotos. Peraí. E aqui agora tem segredo não, gente. É só realmente vir fechando os potinhos. E a gente vai colocar as etiquetinhas também. Tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho pra vocês verem. Tá muito frio aqui fora. Eu vim aqui rapidinho tirar uma foto dos copos. Tá vendo? Tô mostrando aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Tá um pouco suado porque aqui fora tá muito frio. Aí ficou assim. Gente, tá maravilhoso esse copo. Fala a verdade. Com a tampinha. Então eu coloquei o adesivinho. Aí ficou um pouco suado, né? Aí ficou um pouco ruim de vocês verem. Ó, agora tá dando sol. Ó. Que lindeza que fica. Você nem sabe não precisa dizer que eu não tô enxergando nada. Tô aqui já produzindo nossos pães de mel, tá bom? Eu só não tô filmando muito pra vocês que senão vai dar uma atrasada. Mas eu já cortei eles, tá vendo? Já recheei eles. Agora eu vou colocar a parte de cima. Vou tampar e vou levar pra... E nós vamos banhar eles, tá bom? Vou mostrar pra vocês passo a passo. Vocês lembram que eu fiz nove empadões, né? Já saiu dois e agora tem esses nove aqui. E mais sete aqui. Que a menina já veio buscar os outros. Mas já estão todos vendidos. Sobrou nenhum, gente. Nenhum. Nada, nada, nada. Tinha um sobrando. Aí o menino que veio buscar. Tinha uma moça com ele. Ele foi e vendeu. Ele foi... Ela foi e ficou com ele. Agora vamos pros pães de mel. Gente, tá uma coelha que vocês não tem ideia. Mas eu tô fazendo o possível pra gravar pra vocês. Assumo que ficaram feinhos. É a primeira vez que eu faço assim a mão livre. Eu sempre uso aquele molde de pão de mel, sabe? Aquelas das formas da BWB com... Aquela forminha de... Como fala, gente? De... De pão de mel mesmo. De três partes. Ai, esses aqui ficaram um pouco estranhos. Mas eu acho que dá pra salvar alguns. Eu vou ver aqui agora. Vou tentar colocar um brilhinho em cima, alguma coisinha. Vou ver aqui e mostro pra vocês se eu fizer alguma coisa. Olha esse pão de mel, gente. Olha esse recheio. Isso aqui ficou... Olha a macia desse pão de mel. Isso aqui tá surreal. De gostoso. Ficou muito bom. Então, gente. Foi a primeira vez que eu fiz. Então não ficou tão legal. Mas, ó... Tá vendo aqui? Não ficou tão fechadinho. Mas eu vou embalar alguns que alguns dá. Pra vender eles, tá bom? Não ficou tão bonitinhos. Mas eu creio que foi a primeira vez que eu fiz. Então, vamos melhorar as coisas. Aqui eu fui puxar e tava molhada, rasgou. Eu vou embalar eles aqui pra gente ver como é que vai ficar nas sacolinhas. Prontinho aqui agora, gente. Ó, tá vendo? Esse aqui é um manchado que tá na minha mão aqui. Mas não é nada de sujeira, não. E não ficaram até bonitinhos os que eu salvei. Tá vendo? Dei ajeitadinho alguns também. Esse daqui não teve salvação, gente. Olha esse aqui. Parece que eles estavam mordidos, sabe? Mas é só porque caiu na hora que eu fui blindar. Mas, gente, é uma gracinha. E alguém, antes que alguém me pergunte, eu vendo eles a 5 dólares cada um. Tá bom? Aí ficou aqui no lacinho. Vou divulgar agora. Vou tirar algumas fotinhas lá pro meu Instagram. E eu deixo vocês saberem. Tá bom? De mais alguma coisa. Eu não sei se eu vou fazer muita coisa mais hoje. Mas eu realmente tô muito cansada. Eu tenho que pesar brigadeiros ainda. Fazer as forminhas dos brigadeiros ainda. E aqui sai o último copo, né? Que ficou faltando um copo. Aí aqui saiu ele. Que eu tinha esquecido ele na geladeira. E a menina me pediu. Eu fui lembrar que tinha ele. Aí está saindo ele. E dois pães de mel. Tá bom? O pão de mel é 5 cada. E o copo brownie separado dele é 8. E agora eu vou embalar aqui. Que tem que a boca que a gente tá vindo buscar. Cheguei aqui no mercado rapidinho. Vou mostrar pra vocês. Vocês me perguntam os preços de chocolate. Você tá vendo? Aqui tem da Hershey's. Ele tá de R$4,99 e vem 340 gramas. Tem o semi... Que é meio amargo. Tem o chocolate ao leite dele também. Aí tem esses aqui da Hershey's. Que ele é tipo de... Pasta de amendoim. Chocolate de pasta de amendoim. Nunca provei. R$4,99. Aí aqui tem o da Nestlé. Que tem o chocolate amargo. O chocolate ao leite. Ele é 652 gramas. E tá de R$5,29. Esse daqui ele é menorzinho. Ele tem... R$283 gramas. Tá de R$2,99. Aí aqui também tem o branco. E tem esse daqui também que é de... Butter... Alguma coisa. Ele tá de R$2,99. E aí tem uns outros aqui embaixo. Tá vendo? Aí tem esse aqui, gente. Esse chocolate aqui também. Ele é maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bem mesmo. Da Girardelli. Ele tá de R$4,29. O mesmo peso. R$300 e poucas gramas. R$4,29. Tem esse daqui ao leite. 60% cacau. Tem esse daqui que são as gotinhas maiores. Tem esse daqui que são as gotinhas bem pequenininhas. Tá vendo? Aí tem esse daqui também que é da marca do mercado. Tá vendo? Ó. R$2,29. A cortina maior. Esse daqui são as gotonas grandes. Tá vendo? Esse daqui... 680 gramas. R$2,29. É mais barato porque é da marca do mercado. Mas os que são de marca também são bem corpos. Tem muita coisa. Olha esse granulado que eu achei aqui. Que bonito essa cor. Tá vendo? Ele é meio perolado. Tá vendo? Ele não é só coloridinho. Ele é perolado. Tá vendo? Essa caixinha aqui tem R$283 gramas. Tá de R$4,99. Aí tem dois coloridinhos. Coloridinhos. E olha que também tem esses aqui. Aquele de bolinha. Tem isso de estrelinha. Tem que dizer que é aquela açucazinha que eu uso nos meus bolos. Tem esse aqui também que é coloridinho. Esse aqui também é tradicional. Tá vendo? Esse daqui a gente acha em qualquer lugar. Também não é ruim não. É aquele tradicional. Mas aqui também tem muito dele. Desse daqui a gente acha muito. Aqui vários açúcares coloridos. Tá vendo? Vou fazer doce um colorido e já tá pronto. Aqui também tem aqueles de 5 modelinhos. Tá vendo? Tá de R$5,99. Também tem uns chocolates pra você passar no morango. Aqui até você vai passar no morango assim. Tá vendo? Pra passar no morango. Tem pasta americana branca. Aqui tem quantas gramas? Tá bem apertado esse daqui. Mas é 200 e poucas gramas. 7,99. Tem várias forminhas de cupcakes. Tá vendo? Várias forminhas de cupcakes. Tem mais coloridinhas também. Bem assim, ó. Tá de 2 por 5. Aí aqui também tem velhinhas, ó. As velhinhas. Tem alguns... Esse aqui eu acho que dá até pra escrever em... Nos bentos, sabe? Eu acho que isso aqui é tipo uma geleinha. Eu nunca tentei, mas... Agora eu só vou comprar pra gente gastar. Tem esses aqui também. Tem alguns saquinhos de confeitar. Só não vou comprar porque eu já tenho. Não é nada que é uns olhinhos... Oi, meu Deus do céu. Alguns olhinhos pra gente colocar em doce, bolo. Que também tem. Tinha algumas meninas me perguntando qual o preço do açúcar vartescalvo que eu uso aqui. Tá vendo? Esse daqui, ó. Ele tá de 3,19. E esse aqui é light. Tem esse daqui da marca do... Do mercado também, que é pequenininho. Tá vendo? Ele tem 453 gramas. Tá de 1,49. É o light também. Esse daqui já é o normal. 2,39. Aí tem umas aqui embaixo também. Açúcares normais, né? 3,79, 8,19. Mas aquele de 8 é bem grande. Esse aqui tem 4,50. Aí aqui também... Eu uso essa daqui, ó. Pra fazer as minhas coisas, eu uso essa daqui. Que ela... É o açúcar mascavo normal, tradicional. Eu uso essa daqui pra fazer o brownie. Tá de 3,19. E vem... 907 gramas. Essa parte é muito legal aqui no mercado. Tá vendo? Tem vários donuts. Vários donuts. Esse daqui é com óleo. Esse daqui é com chocolate de óleo. Tem de M&M. Esse daqui é um cereal também, que é bem gostosinho. Tem esse mais adicionais com açúcar. Esse daqui é maravilhoso. Ele é recheado com geleia de framboesa. Tem esse daqui com... Tá com granuladozinho. Tá vendo as crianças amores? Tem esse daqui de cima também. Tá vendo? Aí o que acontece aqui? Aí aqui você pega a sua caixinha. Tem as caixinhas aqui embaixo. Tem as caixinhas. E aí você pega a... Com a luvinha que normal... Aqui, ó. Com a sacolinha. Você pega a sacolinha. Aliás, tá aqui, ó. Pega a luvinha. E aí você pega 6 por 5 dólares. Ou 12 por 10 dólares. Aí você vai e monta a sua caixinha. Acabei toda a produção. Limpei a casa toda. Tá só bagaço. Graças a Deus que eu trabalhei muito hoje, né, gente? Graças a Deus. Agora eu vim aqui fora jogar o lixo. Tá muito frio. Deve estar agora uns 8 graus, eu acho. Tá marcando tempestade de neve também. Mas ainda não começou também. Vai chover. Começa a chover agorinha. E as crianças estão dormindo. Aí eu sentei no banquinho que tem aqui... Aqui na porta de casa. Aqui dentro de casa. Gente, foi a varandinha aqui fora. Aí eu tô só pegando o ventinho aqui. Mas eu vou entrar pra poder tomar um banho. Aproveitar que as crianças estão dormindo, né? Lavar esse cabelo. Mas eu vou ver. Se eu finalizar esse vídeo aqui pra vocês... Se eu colocar esse vídeo aqui agora é porque eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá bom? Não esquece de deixar o like pra mim. De comentar também. Porque isso ajuda muito, tá bom? Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom. E ele acaba indicando pra outras pessoas, tá bom? Lembrando que a gente também tá no nosso... Rumo aos nossos 10k, né? Óbvio, eu ainda tô com um. Mas eu sonho grande, né, gente? Eu sonho grande. E eu sei que logo, logo a gente vai chegar pra gente poder fazer o sorteio da nossa batedeira kitnade, ok? Então, um beijo. E até o próximo vídeo, gente. Agora bora tomar um banho, tirar essa roupa e acordar pra vida.